O nome dessa aqui, ó, cascunda desse jeito aqui, ó, é Macharyum opacum, também chamada de jacarandado cerrado. Aí, ó, olha aqui as folhas dela pra vocês verem. Então só aqui, só aqui, nós temos dois tipos de jacarandados, certo? Esse aqui, pertinho do outro. Bom, vou mostrar aqui uma outra planta, agora já é outra planta, né? Esse aqui é o barbatimão, olha. Que barbatimão é esse aqui? Strifinodendron, Strifinodendron adstringentes. Aquele barbatimão chamado verdadeiro. Ele é excelente, como cicatrizante. Pão para empreendedores empreenderem com essa árvore. Muita gente tem na sua propriedade e não sabe que é, que serve como fonte de renda. Barbatimão, gente, olha. Às vezes as pessoas usam só a casca pra fazer chá. Mas é muito mais do que isso, serve pra fazer pomadas e uma série de medicamentos que você encontra aí, cápsula. Você encontra na internet uma série de medicamentos com essa espécie de barbatimão. Nós temos duas árvores aqui, duas unidades. Tem uma comunidade bastante expressiva dela aqui no Cerrado. Os frutos da nossa bagazinha. Aqui dentro tem as sementes. Vou mostrar aqui mais uma flor de jacarandá. Porque geralmente a gente encontra os jacarandás na cidade. E são árvores imensas. Aqui você encontra árvores desse tamanho. Vamos falar muito, não é? Olha só isso aqui. Que espetáculo que é. Vou mostrar aqui na luz pra você ver melhor. É ou não é uma maravilha? É por isso que eu chamo isso aqui de sucesso vital. Ver um negócio desse aqui é muito bom para os nossos olhos. É uma planta medicinal. Uma planta bastante importante na nossa saúde. E para os nossos olhos. Porque é muito bom ver um negócio desse. Outra plantinha também é rica, no Cerrado. Bastante abundante. É essa aqui, ó. Também serve para empreendedores, né? Olha, e aqui tem bastante, mas não vejo ninguém explorando essa parte. Os olhos essenciais do Alecrim, Alecrim do Campo, Bacarys da Conculifolia. É excelente, gente. Para a indústria farmacológica e para a indústria cosmética. Para perfumaria e para remédios. Olha, Alecrim do Campo, Bacarys da Conculifolia. E eu queria mostrar para vocês ao vivo, né? Porque eu já mostrei todas essas plantas que eu já mostrei aqui. Eu já mostrei no meu canal, mas eu nunca ao vivo. Primeira vez. Então, para encerrar, vou mostrar para vocês a Caliandra do Cerrado. Olha só, que magnífico que é. Sucesso vital. Curta, compartilhe, inscreva-se aí no canal, pessoal. Vem comigo. Se quiserem ver mais, eu posso terminar. Já falei que ia terminar, mas é difícil terminar alguma coisa aqui. quando a gente começa a mostrar quantos medicinais é muito, muita coisa. Então, vou mostrar para vocês aqui na plantinha. E tem bastante aqui, ó. Essas plantinhas aqui, tá vendo? Essas arvoretazinhas aí. Sabe o que é isso? Essas arvoretinhas aqui, ó. Vou mostrar essas que vem de perto. Esse aqui é o Bacupari. Salazia. Aliás, isso aqui é a Peritaça Campestre. Peritaça Campestre. Bacupari liso. Ele começa a florescer agora, no mês que vem. Vamos ver se começa, né? É difícil, pessoal. Porque aqui, ó. O pessoal transforma em pasto. E aí as plantas do cerrado vão desaparecendo. Se surgirem frutos, é claro. Você vai acompanhar juntamente comigo. E agradeço aí a sua presença aí. E até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Obrigado.